O interior da África do Sul, um lugar excepcional em quase todas as formas. Aqui o felino mais mortífero não é um leão. E essa criatura coraçada não é um réptil. Um lugar em que flores nascem de pedras e onde quase nunca chove. Esse é o coração belo, selvagem e pulsante da África do Sul. África do Sul Selvagem. Animais de Kalahari. Pisque e você o perderá. O felino mais mortífero do mundo está aprimorando suas habilidades. Ele não é um guepardo em miniatura. Este serval de um ano tem que descobrir como caçar cerca de um animal por hora. Ele prefere caçar ratos a animais de grande porte, como um gato doméstico que cresceu demais. As áreas abertas das savanas do norte da África do Sul são a paisagem perfeita. Com patas longas, parecendo um gato enorme, ele já é um adulto de 60 centímetros de altura. Pode levar um ou dois anos para ele marcar seu território. Sozinho pela primeira vez. Pode ser que ele demore a se afastar da toca onde nasceu. Mas sua mãe seguiu em frente cuidando de seus três novos filhotes. Eles têm três meses de vida e dependem da mãe para tudo. Ela vai amamentá-los por pelo menos mais oito semanas. Mas eles já sentem fome de carne. Então, ela tem trabalho dobrado. Além de caçar ao anoitecer ou ao amanhecer, agora ela também precisa procurar comida durante o calor do dia, deixando seus filhotes sozinhos em casa e vulneráveis a hienas ou aves de rapina. O jovem macho não pode mais se dar ao luxo de esperar pela mãe. Ataque a ataque, cervais experientes são os felinos mais triunfantes da África. Enquanto alguns leões de sorte pegam sua presa na terceira tentativa, um cerval captura seu jantar na segunda. Ainda assim é necessário ter habilidade para caçar quatro mil roedores por ano ou pular mais de três metros para alcançar uma ave. Sua audição super apurada e seus reflexos super velozes são o segredo. Uma cobra tolpeira. O felino inexperiente assusta uma cobra muito brava. Ou vice-versa. Cervais são ótimos caçadores de répteis. Normalmente. Mas esse jovem macho quase não teve contato com uma cobra, muito menos com uma tão agressiva. Embora a cobra não seja venenosa, ela pode infligir uma mordida forte e dolorosa. Depois do susto inicial, os instintos do felino despertam. Um golpe bem dado pode quebrar a espinha da cobra. Mas ele não tem sucesso. Então, em vez disso, ele tenta vencê-la no cansaço. Parece funcionar. Ou não. Vamos considerar um empate. De volta a Toca, os filhotes aguardam o retorno da mãe. Impacientes. É uma boa chance de praticar caça, mesmo que a presa seja só um graveto. A mamãe está chegando. E ela trouxe guloseimas. A mãe oferece a presa inteira. O primeiro a chegar é o primeiro a se servir. Como a mãe é a única provedora da casa, os filhotes precisam crescer rápido, dobrando de tamanho apenas 11 dias depois de terem nascido. E então começa o treinamento. Brincar de luta fortalece os laços entre eles e os prepara para a caça. Dentro de um ano, cada um desses três felinos determinados partirá rumo às suas próprias aventuras. Enquanto numa parte da savana os felinos permanecem no berço, em outra, alguns vivem os dias de cão da África do Sul. Os Mabecos. Os dez filhotinhos têm apenas algumas semanas de idade e esperam ansiosos os mais velhos voltarem da caça. Famintos, os filhotes aguardam por uma refeição. Um dos predadores mais bem-sucedidos da África, os Mabecos abatem oito entre dez presas. Essa não foi uma boa caçada. Nada de carne para os pequenos. Felizmente, matar a fome não é a única necessidade. Os filhotes passaram metade do dia se escondendo na toca. Agora eles querem gastar as energias. Mais um deles não tem estado com humor para brincadeiras nos últimos dias. O menor deles não consegue acompanhar seus irmãos bagunceiros. E ele não aguenta ficar sem comida. Ele não vai ficar se seus companheiros ajudarem. Ele pode ser fraco, mas ainda é da família. A líder e seu companheiro de vida têm a maioria dos filhotes. Toda a alcateia cuida da ninhada, inclusive dos mais frágeis. Os adultos preparam um novo grupo para caçar enquanto um deles fica cuidando dos filhotes. Os Mabecos caçam onde as presas são esparsas. Como aqui no norte, uma parte muito seca da savana sul-africana. Menos presas significa mais procura. Mas também menos leões à espreita para roubar suas caças. Uma pequena manada de guinus. Que a caçada comece! A líder dos Mabecos se aproxima dos guinus sorrateiramente. Ela tentará assustar a manada e isolar o mais lento. Os outros se espalham atrás dela. Quando o guinu fugir, eles poderão persegui-lo por quilômetros e estripá-lo enquanto ele corre. Mas ninguém morde a isca. É a Alcateia contra a manada. E a vantagem fica com a manada. Os guinus permanecem firmes, frustrando a estratégia dos Mabecos. De novo, a Alcateia volta para a casa faminta. Caçar em grupo dá aos Mabecos o poder de abater presas maiores. Mas a savana pode ser cruel até mesmo para os maiores predadores. Se as coisas continuarem assim, eles abandonarão seus filhotes para se salvarem. Na toca, os filhotes estão muito famintos para brincar. O Mabecos que está de guarda encara um problema mais sério. Os leões são os inimigos mortais e a maior ameaça para os Mabecos, matando 10% da população. Os grandes felinos costumam caçar depois do pôr do sol, contando com sua visão noturna excelente. Mas mesmo assim, o guarda vai reunir os filhotes. O filhotinho menor ainda está lá fora. A ameaça recua. Mas assim que a noite cair, os leões poderão voltar. O guarda pode apenas torcer para que sua Alcateia chegue aqui antes. As enormes orelhas ultrassensíveis do sentinela captam um ruído sutil. Amigo ou inimigo? É a Alcateia. Finalmente retornando para os filhotes famintos. Dessa vez, eles não ficam desapontados. Todos ajudam a alimentar os filhotes regurgitando pedaços de carne. O estômago de cada adulto pode estocar comida para até três dias, se ele tiver a sorte de comer isso tudo. No fim, todos ficam felizes. Ou quase. A mãe nota o filhote frágil e faminto. Talvez fraco demais até para comer. Como qualquer mãe dedicada, ela leva o jantar até o seu filhote aduentado, longe de seus irmãos turbulentos. Ela fará tudo o que puder para que ele sobreviva. A líder está constantemente sob pressão. Ela precisa que a caça de amanhã seja tão boa quanto a de hoje. Os herbívoros da savana enfrentam um desafio diferente. As plantas são muitas, mas a disputa também. Os animais evoluíram de modo que pudessem dividir a comida. Os galhos mais altos ficam com as girafas, enquanto as zebras e os guinus pastam na grama. E os javalis africanos se alimentam da vegetação rasteira. E temos essa menina. Ela não é um dinossauro. Nem uma pinha enfeitiçada. Ela é um pangolim do cabo. O equivalente sul-africano do tatu do continente americano, embora os dois não sejam parentes. O único mamífero do mundo coberto de escamas, totalmente blindado, os pangolins da África do Sul mantêm uma dieta rigorosa e exigente. Ela sai confiante para o almoço. Sua armadura é responsável por quase um terço de seu peso corporal. Ela tem um olfato apurado, o que é estranho, porque ela fede muito. Seu nariz sensível vai levá-la até seu almoço, por fim. Tirando o oriquiteropo, o pangolim é o único mamífero sul-africano especializado em comer formigas. Até 200 mil por dia. Ela saca sua língua pegajosa de 40 centímetros, maior que o seu próprio. Em vez de dentes, ela engole pedras e areia para triturar os alimentos. As formigas podem correr, mas não podem se esconder de suas garras de Fred Kruger. As formigas se juntam e tentam injetar seu ácido fórmico por meio de picadas. É aí que as escamas dela entram em ação. Pálpebras grossas protegem seus pequenos olhos, embora ela não enxergue bem. Após cerca de um minuto, ela está satisfeita. Principalmente noturna, ela anseia ir para o conforto escuro de sua toca subterrânea. De repente, um cheiro a deixa animada. E ela parte para uma nova missão. Sua visão ruim a coloca numa rota de colisão com um javali. Que fica intrigado com essa criatura mais caprichosa do que ele próprio. O pangolim não tem medo. É só ignorar que o valentão vai embora. A busca continua. Um guepardo bloqueia o caminho do pangolim. Talvez fosse melhor ter ido direto para a cama final. O felino está muito mais assustado que o javali. Ao deitar e se enroscar, o pangolim fica impenetrável. Eles chegam a uma trégua. E então ela vai em frente. Até que finalmente, ela chega ao objetivo de sua busca, fezes frescas de guinô. Pangolins adoram rolar com satisfação em fezes de zebras e guinôs. Talvez isso elimine parasitas. Ou talvez seja só a fragrância que ela goste de usar. Chanel número 2. Perversamente perfumada, ela está pronta para encerrar o dia. Muito acima dela, a imensa cordilheira do Drakensberg se estende como uma espinha pelo lado oriental do país. Chegando a 3 mil metros de altura, as imensas montanhas fazem uma sombra ainda maior sobre a terra. Elas têm o poder de parar o curso do clima, bloqueando nuvens de chuva vindas vagarosamente do oceano, roubando a umidade delas e deixando um semideserto árido além dela. O extenso planalto central da África do Sul, chamado Karu, não recebe mais de 400 milímetros de chuva por ano. Ao noroeste, o clima é ainda mais seco. No entanto, essas terras secas são cortadas pelo maior rio da África do Sul, o rio Orand. Em sua extensão de 2 mil quilômetros até o Atlântico, ele flui ao oeste começando na cordilheira de Drakensberg, atravessa o Karu e forma a fronteira com a Namíbia. Ao norte, fica o Kalahari, a região mais quente da África do Sul, onde as temperaturas podem chegar a mais de 40 graus. aqui, sombra é luxo. Num continente famoso por leões, elefantes e outros animais grandes e adorados, é fácil esquecer os menores que acabam relegados. o esquilo terrículo africano cavou sua toca diretamente debaixo da árvore. Uma ótima localização, embora ele já tenha devorado todas as sementes e as nozes das proximidades. Ele procura mais comida antes que faça calor demais. Ele não está sozinho. Dois jovens fazem companhia um ao outro. Os esquilos terrícolas machos costumam viver juntos. E como dois bons companheiros de quarto, às vezes eles se estranham. não. Música Mas não dura muito, está quente demais. Quando o sol fica muito forte, é hora de levantar a cauda. Essa postura não é só uma pose. Música Esse guarda-sol natural permite que ele mais que dobre o tempo de busca, baixando sua temperatura corporal em mais de 5 graus. Música Os esquilos terrícolas também conhecem alguns truques interessantes. Ao meio-dia, os adultos se preparam para tirar um cochilo. Música Ele cavará uma banheira de terra relaxante. Música Um dos jovens quer tentar. Música Ainda está muito quente. O segredo é remover a camada mais quente primeiro, e aí deitar. Ele vai pegar o jeito. Música Vencer o calor é só um dos desafios por aqui. Música A pergunta crucial é... Onde encontrar água? Música O povo Sen do Kalahari, os moradores mais antigos do sul da África, sobrevive porque sabe a resposta. Música Durante mais de 20 mil anos, Os sen desenvolveram ossos mais densos e aprenderam a prosperar nessa terra banhada pelo sol. Música Os homens são capazes de correr durante horas e suas caçadas podem durar dias. Música Uma manada de oryx. Música Os homens tentam isolar um dos animais. Música Está funcionando. Um dos oryx se separa da manada. Um erro fatal. Música Os caçadores Sen precisam perseguir o oryx até que ele se canse, para que eles possam se aproximar para atirar uma flecha. Música Localizar, separar e perseguir. Essa é a antiga dança entre presa e predador. Música Sejam eles Mabecos e Gnus ou caçadores Sen e oryx. O calor e o esforço no fim derrubarão o oryx. Música Enquanto isso, numa das poucas poças d'água do Kalahari, habitantes do deserto matam a sede. Ou caçam alguma presa. O chacal de dorso negro está com desejo de cortisol de Namaqua. Música Na época de estiagem, conforme as poças d'água vão desaparecendo uma a uma, tanto predadores quanto presas precisam viajar mais longe para matar a sede. Música Ele está caçando há dois dias e não pode descansar. Música O termômetro marca mais de 38 graus Celsius. Os caçadores Sen também estão chegando ao seu limite. Já faz horas que eles estão caçando. Música Mas eles prepararam mantimentos. Música Há gerações, os cem armazenam água dentro de ovos de avestruz, que são enterrados em lugares estratégicos antes da caça. Música Na poça d'água, o chacal aguarda sua próxima oportunidade na sombra. Música Até que encontro o momento certo. Música Música E de novo, nada. Música Os sen, por outro lado, estão com sua presa exausta na mira. Música E atiram uma flecha com a ponta envenenada. Música A flecha fatal atinge o alvo. Música A toxina feita de plantas, besouros ou veneno de cobra pode levar horas para matar o órex. Música Música Eles vão segui-lo até ele morrer, e então cortarão a parte envenenada e manterão o resto. Música 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 Os sen encerram a caçada com uma breve cerimônia em homenagem ao animal. Música Na poça d'água, outro bando de pássaros se aproxima. Música Música Exausto e despreparado. Música 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 A técnica de emboscada do chacal ou falha o funciona, sem meio termo. Mas as aglomerações ao redor da poça d'água aumentam suas chances. Cedo ou tarde, todo pássaro precisa beber. Música Este é o último ponto de descanso em direção ao oeste. Daqui para frente, já é Namakoland, um semideserto que tem sorte de ter 200 milímetros de chuva por ano. Música Música Parece um lugar abandonado pela própria natureza. Música Mesmo assim, a vida floresce aqui, a sua maneira particularmente árida. Música Os avestruzes e os órix bastam o que podem. Música No limite de Namakoland, o terreno fica mais severo. Música Contando apenas com 155 milímetros de chuva por ano, essas pequenas plantas conhecidas como pedras vivas, vivem espalhadas entre cascalhos de quartzo. O mineral branco reflete os raios ardentes do sol e as plantas usam suas folhas velhas e secas como guarda-sol natural. Música Esperando pelos raros dias de chuva. Música A chuva revitalizante carrega as sementes e espalha uma nova geração. Música Mas a chuva é só o início. Música Uma noite clara promete que o dia seguinte será mais ensolarado. Música Assim que os raios solares acariciam a Terra, o espetáculo começa. Música 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 Um dia faz muita diferença. Surpreendentemente, Namacoalende faz parte do deserto com a maior variedade de plantas, com mais de 3 mil espécies diferentes de flores silvestres e plantas suculentas. Cerca de 40% delas crescem apenas aqui. Esse efêmero paraíso de flores dura pouco mais de um mês. Música Mas enquanto ele floresce, Namacoalende celebra. Música Essa é a época de desabrochar que todos esperavam. Música Música Eles se empanturram, já que o banquete não durará. E uns são melhores nisso do que os outros. Aparentemente, sem se preocuparem, se caberão dentro de suas tocas de novo. E se esquecendo que eles próprios também são aperitivos. Música Música Hora de largar a comida. Música E recuar. Música Pelo menos até que o perigo passe. Música Ele ainda terá semanas para se deliciar com essas plantas. Depois disso... Música 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 Música